Veja nesta edição, mutirões ajudam a diminuir o número de pessoas sem registro de nascimento. Estacionamentos devem reservar vagas exclusivas para idosos e deficientes. A Associação Brasileira de Alzheimer ajuda a tratar sintomas da doença. Sírio 2012, Corpo de Bombeiros do Pará, homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Jovens se reúnem para formar evangelizadores. Devoção Mariana é tema de exposição em Belém. E corda dos Promeceiros chega à capital paraense. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 24 de setembro, já está no ar. A edição desta segunda-feira começa falando sobre a importância do registro civil. A certidão de nascimento é gratuita, mas segundo o censo de 2010 do IBGE, cerca de 57 milhões de brasileiros ainda não possuem o documento. A pequena Iumi Sofia tem um ano de idade e ainda não possui registro de nascimento. Os pais, o Ellen e o Yuri, sabem que já é hora de providenciar a documentação da criança. Eu e o pai dela, a gente ainda não estava junto, a gente era separada, eu não morava com ele, a gente morava longe. Aí, como a gente voltou agora, eu resolvi registrar. Agora que deu para a gente registrar ela. Mas você acha que é importante o registro? É sim. Até porque em qualquer coisa que ela fosse matricular, tem que ter o registro de nascimento. Em 2010, a estimativa do Ministério Público do Estado era de que 33% da população paraense não possuía o registro. Hoje, estima-se que sejam 10% sem a documentação. Sem registro civil, nós não podemos exercer nenhum direito de cidadania. Nós não existimos. O registro civil, ele comprova a nossa existência na sociedade. E com ele, eu posso exercitar todos os meus direitos de trabalho, de carteira assinada, porque eu posso tirar um documento como carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, e gozar de outros direitos sociais, bolsas, família, luz e outros programas sociais do governo. O Ministério Público Estadual realiza mutirões para esclarecimento da população e para diminuir o número de pessoas sem o registro. Na última sexta-feira, a ação aconteceu no Centro Social da Paróquia de São José de Queluz, em Belém. Maria de Nazaré precisou tirar a segunda via da certidão de seu filho e procurou o serviço no mutirão. Eu fui tirar a identidade dele, né? Aí precisou da segunda via, tem que ter a certidão dele. Aí eu tenho que tirar, né? Porque senão eu não vou conseguir tirar a identidade dele. As distâncias e a falta de transportes, principalmente hidroviários, podem ser as principais dificuldades para a obtenção do documento. Existem municípios, por exemplo, no Estado, que só tem um cartório na cidade. E a pessoa mora, é ribeirinha, mora muito distante da cidade, que leva dois, três dias para chegar à comarca. E isso dificulta. Esse é um dos fatores. Agora, para tirar o registro civil, é em qualquer cartório? Como é que é? Em qualquer cartório de registro. Especialmente aqueles onde você reside. Onde você reside é que você deve tirar. Se não mora mais onde nasceu, você pode fazer o registro onde você reside. Mais de uma morte acidental de trabalhadores da construção civil é registrada por dia em canteiros de obras no Brasil, segundo dados do Ministério da Previdência. Em todo o país, 438 trabalhadores morreram em acidentes de trabalho em 2010. E os números podem ser ainda maiores, já que só levam em conta funcionários com carteira assinada. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, houve redução na taxa de incidência de acidentes de trabalho na construção civil, de 11,54 para 9,06 acidentes por mil trabalhadores entre 2008 e 2010. Neste mesmo período, a taxa de mortalidade no setor caiu de 8,10 mortos para 100 mil trabalhadores, para 0,03 mortes. Dados do PNAD de 2011 apontam que a maioria dos brasileiros é solteira, mas 57% tem algum tipo de união conjugal. Os dados também mostram que o número de idosos aumentou. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios. Entre os entrevistados da PNAD, 64,3 milhões de pessoas disseram não estar em nenhuma união conjugal. Entre os que afirmaram viver em união, a maioria indicou casamento civil e ou religioso. Os dados também apontam a tendência de envelhecimento no Brasil. O número de pessoas com idade inferior a 30 anos diminuiu de 52,2% em 2009 para 48,6% em 2011. No mesmo período, o número de pessoas com idade superior a 60 anos aumentou de 11,3% para 12,1%. A região norte continuou mantendo o maior número de jovens. Em 2011, eram 9,5 milhões de pessoas, cerca de 60% da população com idade inferior a 30 anos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Cerca de 43 mil detentos dividem espaço em carceragens de delegacias de todo o país. Mas, segundo dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, elas deveriam abrigar juntas no máximo 11 mil presos. O número de presos sob responsabilidade da polícia atingiu cerca do seu ápice em 2008, com 57 mil detentos em delegacias. De lá para cá, houve queda desse número, quase sempre dividido e devido a decisões judiciais que obrigaram os governos estaduais a fechar as carceragens e transferir os presos para centros provisórios de detenção. A maioria dos estacionamentos possui agora vagas exclusivas a idosos e portadores de necessidades especiais. O fato é que muita gente ainda desrespeita o direito dessas pessoas. No Aeroporto Internacional de Belém, uma campanha tentou conscientizar os motoristas. A sinalização indica que a vaga é exclusiva. Mesmo assim, o desrespeito ainda existe. Neste caso, a conscientização é o melhor caminho. Essas pessoas já trabalharam muito, já deram muito das suas vidas em prol da sociedade e agora nada mais justo do que elas terem um lugar que dê um pouco mais de conforto para elas. No Aeroporto Internacional de Belém, das 700 vagas, 5% são destinadas a idosos e 2% a pessoas com necessidades especiais. Pelo fluxo de pessoas, tem gente que acha que poderiam ser mais. Eu acho que necessitaria mais vaga para idosos. E deficiente. Porque o nosso fluxo aqui e a carência está muito grande aí. E o número de idosos, lógico, bem maior, né? Você acha que é uma questão de respeito? Exatamente. É uma necessidade. Uma campanha educativa foi realizada pela Infraero no Dia Nacional das Pessoas com Deficiência. O grande objetivo dessa campanha, que ela vem atender o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, é trazer a consciência para a sociedade, despertando as pessoas para que elas respeitem o direito dessas pessoas em estacionarem nos seus locais adequados previstos em legislação. A melhor opção para muita gente é encarar o fato com bom humor. Não, então não tem que ter. Por quê? Porque eu sou novo, tenho 18 anos. Agora nós somos de idade, nós temos tempo para andar, não preciso ficar em fila, tem tempo para ir em fila, bota a gente que a gente não precisa mais ficar em fila. Agora que nós temos tempo para ficar em fila. O Aeroporto Internacional de Belém foi reconhecido nacionalmente através de uma pesquisa como um ambiente funcional e acessível. Mas a preocupação em dar conforto no deslocamento das pessoas vai muito além. Por aqui encontramos equipamentos que facilitam a vida de muita gente. Carrinhos motorizados são disponibilizados gratuitamente a pessoas obesas. As cadeiras de roda também possuem um tamanho maior. Para as mães existem os carrinhos de bebês e para os deficientes auditivos um telefone adaptado. Nós temos todas as nossas instalações adaptadas e a questão da acessibilidade. Temos todos os equipamentos necessários. Também temos as pessoas treinadas para poder atender com eficiência essas pessoas com deficiência. As facilidades ajudam quem mais precisa. O povo brasileiro está mais consciente, está mais estudado, principalmente nas capitais. E eu observo que as pessoas que, tipo os cadeirantes, as pessoas que portam deficiência ou que são especiais, estão tendo mais acesso à situação. O Tribunal Superior de Justiça decidiu ao analisar um caso de morte no trânsito que o simples ato de entregar a chave de um veículo para um motorista alcoolizado pode caracterizar o homicídio qualificado com dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de provocar uma morte mesmo sem intenção. Segundo especialistas, na prática se estabeleceu um avanço na lei seca, punindo até manobristas ou qualquer pessoa que coloque um embriagado no volante. A decisão da quinta turma do STJ foi tomada durante julgamento de um pedido de habeas corpus de um médico de 42 anos de Pernambuco que emprestou seu carro para uma amiga que tinha ingerido álcool. Terminou na última quarta-feira a greve dos professores da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, com o fim da paralisação de cerca de quatro meses decidida em assembleia realizada pelo sindicato da categoria Administração Superior da Instituição, agora convoca os estudantes que tiveram as atividades suspensas para o imediato retorno. Mais informações com a repórter Carolina Guimarães. Marcos, a reposição de aulas referentes ao primeiro semestre de 2012 reiniciam hoje e vão até o dia 27 de outubro, totalizando cinco semanas. A greve na Universidade Federal do Oeste do Pará foi parcial, o que facilita a normalização do calendário acadêmico. Portanto, a partir de hoje, todos os alunos da UFOPA recomeçam suas atividades acadêmicas. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E as aulas nas Universidades Federais do Pará foram retomadas hoje, após mais de quatro meses de greve. As aulas do primeiro semestre na UFOPA devem ir até o dia 27 de outubro. E o segundo semestre deste ano deve começar dia 26 de novembro e ir até o dia 22 de março. A Universidade Federal do Pará confirmou que as aulas na instituição devem se estender até o dia 14 de novembro. O segundo semestre deste ano deve começar antes de dezembro, com previsão para finalizar até março do ano que vem. Na Universidade Federal Rural da Amazônia, o calendário de reposição ainda não foi divulgado, mas a instituição já começou a discutir o assunto desde sexta-feira. O Brasil terá que formar 7,2 milhões de trabalhadores em nível técnico em áreas de média qualificação para atuar em profissões industriais até 2015. O repórter Ivaldo Souza tem mais detalhes. Entre essas 7 milhões de pessoas, mais de 1 milhão serão de trabalhadores para as novas vagas. Os dados são do mapa do trabalho industrial 2012, elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e visam subsidiar o planejamento de formação de profissionais dessa instituição. Essa necessidade de formação de profissionais vai produzir 177 ocupações que vão desde trabalhadores da indústria de alimentos até supervisores da produção de indústrias químicas e petroquímicas. A meta do governo federal é reduzir o número de desempregados no país, proporcionando aos brasileiros mais emprego, melhorando a qualidade de vida, no que se refere à saúde, moradia e educação. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. O governo federal pretende instalar na Amazônia 23 novas hidrelétricas, além das ser já em construção na região. Ao todo, essas 29 hidrelétricas vão gerar cerca de 39 mil megawatts de energia. Esse número representa quase a metade dos 78 mil e 900 megawatts produzidos pelas 201 usinas hidrelétricas em operação hoje no país. Sete delas, como as das bacias do Tapajós e do Jamachim, serão feitas em áreas de floresta contínua, praticamente intocadas. Outras estão em áreas remanescentes de floresta amazônica, como o conjunto de sete hidrelétricas planejadas nos rios Aripuanã e Roosevelt, no Amazonas. E você acompanha ainda nesta edição, a Associação Brasileira de Alzheimer ajuda a tratar sintomas da doença. Sírio 2012, Corpo de Bombeiros do Pará homenageia Nossa Senhora de Nazaré. Jovens se reúnem para formar evangelizadores. Devoção Mariana é tema de exposição em Belém. E corda dos promesseiros chega à capital paraense. O Alzheimer é uma doença que atinge cerca de 1,2 milhões de pessoas no mundo. Em Belém, o trabalho realizado pela Associação Brasileira de Alzheimer ajuda a amenizar os sintomas da doença. Dona Berta teve o diagnóstico de Alzheimer há seis anos. De lá para cá, ela participa de atividades como hidroginástica, aulas de canto e dança e arte e terapia, quatro vezes por semana. Todas as vezes que a gente vem aqui, está tudo sempre muito bom. As pessoas sempre muito receptivas. Então isso deixa a gente mais à vontade, né? O Alzheimer é uma doença grave, degenerativa e que atinge principalmente os idosos. Em Belém, a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, realiza várias atividades. O Alzheimer é uma enfermidade degenerativa que se confunde muitas vezes com o envelhecimento. Porém, a diferença dele do Alzheimer, o envelhecimento, ele é... Todo mundo envelhece, né? Ele se confunde porque é aquele antigo caduquice. De antigamente que as pessoas falavam, ah, é caduquice. E o Alzheimer, ele vai causando prejuízo principalmente em alguns aspectos cognitivos, tipo esquecimento, né? Que é um dos sintomas mais aparentes, né? E para tudo isso, nós temos o mês de setembro que a gente demarca o mês mundial da doença de Alzheimer. E nós temos várias atividades. Umas que já começaram, já passaram, né? Que começaram desde o dia 1º. E nós temos uma que vai ser agora dia 26, que vai ser no Sesc da DOCA. Em parceria com o Sesc, onde nós vamos fazer uma apresentação. Vai ter um show e também palestras informativas com vários idosos do Sesc, da comunidade de uma maneira geral, né? Com a nossa Jeane dando uma palinha para a gente. E além disso, nós temos o dia 27, que é uma parceria com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa e a CE, o Secretaria de Estado, que nós vamos estar lá na Tuna Luz Brasileira fazendo também uma campanha informativa, divulgando o trabalho e também fazendo essa socialização, que é muito importante. Orlandina é a principal cuidadora de Dona Berta, sua mãe, e passou a integrar o voluntariado da Abraes desde quando soube do diagnóstico. Eu comecei participando do grupo de apoio, inicialmente, e depois eu comecei a me engajar nos trabalhos da associação. Porque é muito importante que as pessoas tenham, façam assim na sua vida, um trabalho voluntário. Mais que um tratamento, o que se faz aqui é convivência. São pessoas que, de alguma forma, já contribuíram muito com o seu trabalho e dedicação a amigos e parentes. E que hoje celebram aqui, o direito de serem simplesmente felizes. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu meu coração? E quem quiser entrar em contato com a associação, o telefone em Belém é o 383-2204. Sírio 2012, diversas instituições em Belém estão recebendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Nesta manhã, foi a vez do Sírio do Corpo de Bombeiros. A reportagem é de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. Homenagens para a Rainha da Amazônia. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi recebida com honrarias na sede do Corpo de Bombeiros em Belém. A celebração foi presidida pelo Capelão do Corpo de Bombeiros, o diácono Emmanuel Duarte. Além do momento de grande devoção, é momento de emoção. Porque nós não temos essa oportunidade de nos congregar em devoção a ela durante o sírio, porque nós estamos trabalhando. Nessa hora ela vem até nós, nos visita e nos faz congregar numa fé. O momento solene reuniu oficiais, praças e soldados da corporação. Significa uma expressão muito grande que a gente tem, né, de poder se emocionar cada vez mais, de saber que ela está presente na nossa vida. Pra nós é muito gratificante, não só pra nós do Corpo de Bombeiros, mas também pra comunidade aqui adjacente, que tem essa oportunidade muito grande, né, de participar com a gente. Durante o sírio de Nazaré, os bombeiros estão empenhados na realização da Romaria. Por isso, este é o momento que eles têm para demonstrar toda a sua devoção e fé pela Virgem de Nazaré. Com certeza a visita da Santa tem com o objetivo de renovar nossa fé, né, e também com o objetivo de agradecer a bênçãos que a Santinha nos proporciona durante todo o ano. Tanto que este ano de 2012 não tivemos acidente de trabalho, não tivemos bombeiros doentes, né, nos serviços. Então, é o momento de a gente agradecer e renovar nossa fé com a Santinha. A comunidade também participou da celebração. É um momento, assim, de felicidade, de muita fé, né, pelas bênçãos que elas derramam sobre nós, né, e a todo esse povo, a nossa comunidade que vem prestigiar. Então, eu me sinto muito feliz. E hoje a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará a partir das 16 horas no Shopping Pátio Belém. O número de inscritos para o trabalho como voluntário da Cruz Vermelha no Sírio de Nazaré ainda é insuficiente e baixo do esperado. E, há menos de três semanas para o grande evento, um pouco mais de 3.500 pessoas se inscreveram. As inscrições prosseguem até o próximo dia 29 e podem ser feitas na Secretaria da Instituição. No ano passado, a Cruz Vermelha contou com 9.600 participantes voluntários. Qualquer pessoa a partir de 14 anos pode atuar como voluntária. Os inscritos passarão por treinamento teóricos e práticos com duração de quatro horas. No último sábado, jovens de comunidades e paróquias da Arquidiocese de Belém se reuniram no Centur para a formação de evangelizadores na Corda da Trasladação. O encontro reuniu jovens da Arquidiocese de Belém e buscou formá-los para ajudar os promesseiros na Corda da Trasladação. São jovens que são convidados das paróquias, das comunidades da Arquidiocese de Belém, para justamente no dia da trasladação ajudarem os promesseiros a cumprir a sua promessa. Ela é mãe. Quantas vezes você quis conversar e não tinha quem te escutasse. Pede agora por essa pessoa. Fala assim, Maria, cuida daquilo que esse meu irmão precisa. No encontro, jovens cantaram louvando a Deus e ouviram palestras sobre vocações para a missão evangelizadora, fé jovem no sírio e evangelização na Corda da Trasladação. Todas as atividades realizadas na manhã deste sábado foram preparadas com carinho, não só para formar evangelizadores, mas para aproximar cada vez mais os jovens de Deus. Mostrando para eles a importância de ser cristão, a importância de estar com Jesus, com Nossa Senhora, pedindo essa força, essa graça para acontecer, para que de fato Jesus seja cada vez mais querido, amado e abraçado também por esses jovens. A formação busca despertar nos jovens atitudes que ajudem o promesseiro a manter-se firme até o final da trasladação, cumprindo sua promessa. E os jovens já estão animados. Estou disposto a servir os irmãos no que eles precisarem nesse momento, que é muito gratificante. Muito animada. Já participei no ano passado. Esse é meu segundo ano com a evangelização na Corda e eu estou muito animada mesmo com esse evento. Esses jovens assumiram o compromisso de ajudar o próximo. É um evento dedicado a Maria, que é a padreira do nosso estado, Nossa Senhora de Nazaré. É uma forma de integrar os jovens com esse espírito de solidariedade, de estar sempre ajudando os outros. É uma forma bonita de ligar os jovens à Nossa Senhora. Aproximar as pessoas de Jesus Cristo e também poder ajudar os romeiros na necessidade que eles vão ter na corda, qualquer eventual problema que a gente possa ajudar e também estar no centro de Jesus Cristo. Eu penso que é fundamental para esse período. E agora vamos falar de arte. O Salão Teodoro Braga, no Centur, apresenta o trabalho de artistas paraenses na exposição Sírio Nosso de Cada Dia. A exposição reúne o talento de mar de 11 artistas paraenses, fé e sentimento exibidos por fotografias, pinturas que dialogam entre si. A montagem compila obras em que cada artista aborda o Sírio de uma forma diferente. Michel Pinho, por exemplo, apresenta ao público uma instalação intitulada Bendita, que na qual Nossa Senhora ostenta um manto formado por recorte de interpretações sobre a santa, que o artista coletou junto a várias pessoas. A proposta da exposição é trazer para o público um novo diálogo, uma nova concepção do Sírio. O Sírio é retratado durante muito tempo, durante todos os artistas praticamente paraenses, de alguma forma já fizeram alguma obra, já expuseram ou já participaram de algumas exposições de Verde do Sírio. Keyla Sobral usa do desenho para acender a reflexão do perdão em quem contempla sua obra. Nos trabalhos se percebe o quanto os artistas se utilizam da criatividade e imaginação dos devotos e dos admiradores do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, criando reeleituras para o principal manifestação religiosa do norte do país. Artista plástico desde 1979, com exposições de obras por todo o Brasil e no exterior, Ruma, como é conhecido, também faz parte da exposição. Sua obra traz mensagens voltadas ao Sírio de Nazaré. Quer demonstrar aquela preocupação das pessoas nas vésperas ou nos meses que antecedem o Sírio de preparar sua casa para receber o Sírio. O público poderá visitar a exposição Sírio Nosso de cada dia, até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta, das nove e meia da manhã, às seis da tarde. A entrada é franca. E ainda falando sobre Sírio de Nazaré, a corda que puxa a berlinda com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante a trasladação. E o Sírio chegou no sábado e está guardada no Centro Social de Nazaré. Ela saiu de Santa Catarina no dia 13 de setembro. Um dos elementos mais simbólicos da maior festa religiosa do mundo. Atrelada à berlinda que guarda a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, está à corda e, com ela, uma multidão fervorosa. Uma corda com 400 metros de comprimento e 1.250 quilos, que durante a trasladação e o Sírio deixa de ser apenas corda e se transforma em laço. Não na sua aparência, mas no significado. Laço que une milhões de pessoas. Gente que nem se conhece, mas se ajuda, dá as mãos e reza. E este símbolo tão importante já chegou a Belém. Esse é um momento de suma importância para nós da diretoria e todos os fiéis. Está chegando essa corda que vocês estão vendo aqui inteira, que no final de cada posição é difícil conseguir um pedaço. É um momento de fé e é o chegado do último ícone do Sírio. A corda faz parte do Sírio desde 1855, quando a berlinda ficou atolada durante uma procissão por causa das fortes chuvas. Em 1885, ela foi oficializada, substituindo os animais que puxavam a berlinda. Este ano, foi uma empresa de Santa Catarina quem produziu a corda do Sírio 2012. A mudança da corda de 2011 para 2012 é a questão que ela não veio oleada. Então, é fácil perceber que a corda este ano terá uma coloração mais clara, mas o que não envolve nenhum problema com relação à qualidade e à duracidade dessa corda. Nós fizemos todos os testes possíveis e necessários antes de encomendar essa corda. Ela é reforçada onde tem a junção da argola com a corda, é reforçada com fita para que ela fique bem presa, bem firme. Conferido, como já disse o nosso diretor de procissões, os lances maiores ficam para a trasladação, sempre há uma pequena diferença de 50 centímetros. Então, os lances maiores ficam para a procissão do Sírio e as menores para a trasladação. Por ser tão simbólica, os devotos sempre querem levar um pedaço da corda para casa. E para evitar transtornos e acidentes, a Arquidiocese de Belém mantém também este ano a campanha do não corte da corda. Há menos de um mês para o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, está quase tudo pronto. Os carros estão sendo entregues, a berlinda restaurada e a corda já está na capital paraense. E o lugar mais especial, onde Nossa Senhora de Nazaré quer estar, já está preparado. O coração de cada devoto. E você poderá assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho